Gente, são 3h55 da tarde, continuação do vídeo anterior, né? Vocês viram aí o próximo, o vídeo anterior, como cheias compras, guardei tudo e... Acabei de dar um banho no Javi também, ó, tá aqui limpinho, que ele dormiu soninho da tarde dele sem tomar banho, que eu sempre gosto de dar um dia de dormir, mas como ele tava bem estressado, dormiu sem tomar banho. Aí eu dei agora o banhozinho, tá aqui cheiroso, lavei o cabelinho dele também. Agora eu vou colocar o desenho, deixar ele assistir, e vou colocar o feijão aqui pra cozinhar, pra mais tarde fazer uma janta frescinha, gente. Aí eu vou colocar o feijão pra cozinhar logo, porque mais tarde é só refogar, né? E é isso, gente. Aí eu vou colocar o desenho aqui, e daqui a pouco eu vou aparecer mais pra vocês. Gente, não esqueçam de deixar o like pra vocês, tá bom? Se inscrever aqui, se é novo por aqui, a continuação, mas é outro vídeo, né? Então, se inscrevam aí, que é novo, e se embora. Tô procurando aqui um desenho pra mim, pro Javi, sabe? Pra ele assistir. Gente, eu tô aqui, ó, comendo o clube social, eu coloquei aqui mais dois biscoitinhos e o vinha. Aí ele vai assistir o desenho dele, comendo. Todo cheirosinho, mamãe deu banho, passou perfume. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês... Gente, quem não tá entendendo nada, cê vai botar um vídeo aí pra vocês entenderem. Por que que eu vou mostrar aqui, tá bom? Como ficou a geladeira aqui, gente, ó. Tapo, chocolate, orgute. Aqui embaixo eu coloquei a mortadelazinha, gente, que eu sou daquelas pessoas que eu não gosto de deixar nada de sacola. Eu gosto de colocar tudo em vasilhinha, sabe? Então tá aqui, ó, a mortadelazinha. Os danone, o capo, né? Eu já mostrei. Aqui atrás tem um melão picadinho, que eu já deixo pro Javi. E aqui também é o alho, né? Que eu já tinha aqui nessa vasilhinha. Eu higienizei a uva, tudo bonitinho. Ó, a jacuila aqui, a goiabada aqui, que a gente deixa na geladeira. Sardinha, a gente tem costume de deixar na geladeira. E manteiga também, então por isso que já tá aqui, tá bom? É, aqui embaixo eu coloquei a pera. Lavei também, tá todo higienizado, gente. Lá atrás tem ovo também, que não foi dessa compra, porque a gente comprou ontem, já tinha. Não foi dessa compra, do vídeo anterior, né? Que vocês viram. Aqui eu deixei cebola e batata e cenoura embaixo, porque não coube. Eu só coloco numa vasilhinha assim, mas não coube. Aqui tem o quê? Deixa eu abrir pra gente ver. Ah, a calabresa, gente. Foi três, né? Aí eu cortei no meio elas e coloquei assim, porque eu gosto de deixar tudo em vasilhinha, sabe? Nossa, eu amo. Tudo organizadinho. Aí aqui ficou o restante das verduras, pimentão, tomate, cebola. Nessa bolsinha aqui, gente, foi o meu senhor que trouxe um pezinho de coentro pra mim. Pezinho não, né? Um moinho de coentro. Aí eu vou cortar ele, lavar e colocar na vasilhinha pra botar na geladeira. Aqui tem uma bandinha de melão e uma bandinha de pera, que foi de uma compra passada, que o Dani comprou. Aí eu deixei aqui cobertinho com plásticozinho pra não estragar, né? Aí tá aqui. Depois eu não cortei ainda, porque tem um cortado aqui, ó, na vasilhinha, tá vendo? Mas eu vou ver se eu corto pra já deixar no jeitinho. E esse coentro aqui eu vou aplicar depois pra guardar. E a geladeira ficou assim, gente, ó. A organizaçãozinha que eu faço. Bem basiquinha, né? Aqui eu deixei esse cabeça de alho. Eu nem lavei, porque, gente, eu ia colocar de molho, né? Pra ele cascar, como vocês já sabem. Só que ele tem um monte, então eu disse, não, deixa aqui. Quando ele acabar, eu faço isso com esse aqui pra pular. Ficou isso aqui, ó, já tinha as coisinhas, já tinha, né? Então ficou assim, gente, ó. E aqui no congelador... Congelador mais ou menos, né, que tá com problema, que eu já falei pra vocês. Ficou aqui, coloquei os hambúrguerzinhos aqui, vou colocar a tampa também. Aqui ficou a coxa e sobrecoxa que eu vou fazer hoje, nesse vídeo ainda com vocês. Aqui tem a salsicha que já tinha, o restinho de arroz. E aqui nessa vasilha tem frango, filar de peito. Que já tinha. Então ficou assim, gente. Aqui no armário, gente, não tá mais como eu arrumei, porque a gente já mexeu, ó. Aqui eu peguei o clube social pro Javi. Esse jujubinho, o Javi, o Dan tava comendo com o Javi. Os biscoitinhos. Nessa parte aqui. É, ficou... Aqui esse óleo já tinha, esse biscoitinho já tinha. Aqui eu coloquei aqui os biscoitinhos, suquinho, café, tapioca. É, açúcar eu deixei aqui, não coloquei na vasilhinha, porque já tem lá. Café também já tem, leite também tem, que eu falei pra vocês. Então ficou assim, gente, ó. Organizei do meu jeitinho, do jeitinho que eu vejo que eu consigo me encontrar aqui. E é isso. Os biscoitos, eu poderia colocar tudo nessa parte, né, gente? Mas eu coloco aqui, porque aqui o Javi não alcança. Se eu deixar aqui o Javi rasgar tudo no dente. Então, tô até pensando seriamente se eu vou deixar esse aqui e esse biscoitinho. Vou ver direitinho. E é isso, gente. Agora, eu vou até pegar aqui, ó. Que eu vou botar o feijão pra cozinhar. Pra bastar já ter ele cozidinho só pra refogar com calabresa. Delícia, gente. É isso. Vou botar o feijão agora. Gente, acabei de colocar aqui o feijão. Vou tampar aqui, ó. Deixei o feijão de molho um pouquinho, né? Ó, pronto. O feijãozinho no fogo. E agora, gente, eu vou pegar aqui uma... Gente, o Javi hoje tá demais. Tá demais. Eu tive que pegar o sofá que tava encochado aqui e colar lá. Porque ele tava mexendo o tempo inteiro aqui na tomada. E eu tenho medo, né? Então, eu tive que jogar pra lá o sofá. Por causa que tá impossível hoje. Gente do céu, eu já misturei muito com ele. Enfim, né? Vamos lá. Eu vou pegar aqui um... Ai, gente. Um pimentão. Perdi até o foco. Vou pegar aqui um pimentão. Vou pegar aqui também uma cebola. Vou pegar esse coentro que tá aqui. E vou pegar alho. Ó, vou pegar essas coisinhas aqui pra eu fazer um temperinho caseiro, sabe? Fazer. Bater tudo aqui no liquidificador. Pra facilitar quando for fazer a janta mais tarde, né? Aí já tá tudo no jeitinho, só. Porque aí é mais rápido. Porque o Javi hoje tá demais, gente. Sério. Vou fazer aqui. Daqui a pouco eu volto, gente. Gente, coloquei tudo. Gente, coloquei aqui tudo, ó. Coloquei o alho, coentro. Você não fez colocar esse coentro... Usar esse coentro hoje, gente. Eu ia perder. Tá vendo que ele tá ficando amarelo? Coloquei cebola. Coloquei aquela cebola inteira, bem grande. Todo o alho que eu tinha aqui na potinha. O pimentão todinho. E todo o coentro que eu tinha na bocinha, na sacolinha. Agora, gente, eu vou só batendo aqui. Eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Por isso que eu não tô nem mostrando assim bem, sabe? Mas quando eu tiver o resultado final, eu mostro pra vocês. Pronto, gente. Temperinho feito. Deu esse potezinho cheinho. Cheinho. Tô vendo até como é que eu vou tampar. Acho que eu vou ter que tirar daqui, gente. Porque eu ainda vou colocar um pouco de sal e óleo pra conservar, né? Gente, muito bom esse temperinho, viu? Muito prático. Eu amo, gente. Eu amo. Então, eu acho que eu vou tirar daqui. Colocando em outra vasilhinha. Pra poder misturar com sal e óleo. Pra conservar ele, né? E... Muito bom, gente. Façam aí pra vocês verem. É muito prático. Então, ele vai precisar eu tá cortando nada, né? E aqui já tem coentro. Já tem de tudo. Se tivesse cebolinho, eu ia colocar também. Mas quando não tem... Mas tá bom, gente. Ficou perfeito. Gente. Do nada. O papo. Tava aqui fazendo a junta, né? Que eu falei pra vocês. Senão, ele tava se programando pra fazer a janta. Minha irmã ligou falando que veio pra cá. Mas já tá aqui. Então, eu tô indo na carreirinha. Agora são... Cinco horas da tarde. E ele ligou pra mim falando que tá vindo. Minha irmã comprou um carro. Minha irmã comprou um carro, gente. Eu não sei na família de vocês. Mas na nossa... Quando alguém assim da nossa família, sabe? Irmão. Fio. Qualquer pessoa. Conquiste uma coisa que quer muito. Todo mundo sabe. E vibra junto. Então, é uma conquista dele. E da minha cunhada. E é nosso também, sabe? A gente fica muito feliz. Por essa conquista. E eles vão me tragar. De carro. Agordou. E é isso, gente. Então, eu tô aqui. Já coloquei o frango no fogo. E coloquei o arroz. Vou apagar o feijão pra ver se tá bom. Pra já refogar. Porque eu tô correndo. Porque quando a gente chegar, né? Pra não refogar. Que não refogar. Fica só curtindo. Conversando. E tal. Eu tô muito assim. Olha, vamos ver se eu mostro um pra vocês. Pode chegar. Vou ver minha princesa. A Rebeca, gente. Do olho em azul, né? Gente, do nada. Do nada. Vamos lá. Vou cuidar aqui. Deixa eu ficar falando. Eles vão chegar e eu não tenho terminado. Ué, você vai lá. Gente. Não ligar, não. Ele ficou só apertando. Ele gosta de escutar o barulho. Gente, a Beca já chegou. Tem um tempo. Olha aqui, ó. Tá com tempo. Esse trouxe. Eu nunca apareço nesse vídeo mais. Nesse vídeo, nesse canal. Meu irmão veio também. Olha a Beca, gente. Olha o joio dela. Ela gosta de câmera, né, Nani? Ela fica todo sensibindo. O Javi. Só tem nem um pote. Tempo frio. Eu não ia botar na geladinha, não. O frio da poxa. É a neném, viu? Olha. Vem ver. Olha, gente. Olha essa menina. Essa aí, ó. Acho que é Reina. Vai lá, Beca. Ih, que dia. Que linda, meu Deus. Passou. E o Javi brincando com o gato, olha. Deixa o gato quieto, encrenqueiro. Vai sair, mulher. Tu tá ficando com o gato, mulher. É. E já tá começando, olha, brigar. Já empurrou ela? É ele empurrar. Por que vocês estão fugindo pro quarto, hein? Cocô. Que? O que? É o que que ela disse, co? Cocô é desenho. Ih, é? É. Desenho é cocô. Já vai ela. Acho engraçado o jeito que ela fica em gatilha, hein, Pi? Aí tu grava direto, né, Isabela? Direto, minha irmã. Tudo bem. Hoje eu já gravei, um já editei, já salvei, já enviei pro YouTube. Aí também a casa é limpa direto, também tem. É o bom, é isso. Eu não quero... Eu falei pra você que eu não ia participar do vídeo. Eu falei pra ele. Vai gravar o... Tem que ir lá que eu não vou falar mais não, nada. Você não falou que eu atrapalhei? Vou. Ah! Não, eu vou dizer não. Eu, 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 eu... Na hora que eu fui gravar o menino, ele falou, eu fiz errado. Vai ficar... Vai dobrar minha roupa agora, bagunça. Dobra aí, Beca. Beca. Ei, vambora. Ela não quer não ir embora. Beca, a gente já vai, tá? Tchau, Beca. Ela vai... Ô, Beca, a gente já vai. Não, minha, deixa ela tirar as tuas coisas. Deixa ela brincar, não tem nada não. Eu não ligo não pra isso. Pra mim pode virar minha casa. O menino que for, eu não ligo não. Tchau. Tchau. Ai, Tchau. Tira, tira. Aí, ela aprendeu. Tira. Agora vai terminar de drogar todo dia. Então vai cair pra cima dela. Tira, Beca, tira. Levanta, Beca. E pega, é mais fácil. Tira, pega. Ela quer ir pra cima dela. A Isadora, ela gosta, ela gosta de estar aqui modíssimo. Porque aqui eu não ligo. Ela vende, ela tremeia roupa, tremeia as vazias. Ela gosta de estar aqui modíssimo. Aí caiu o bolo, ó, o bolo, ó, o bolo, ó. É o Pacheco, nós estamos brincando. Ah, Dê. É, não é mais fácil. Foi o quê? Nada, não foi não, nada. O que é meu é seu. Diga de novo isso. Vamos ver se vai se tirar. Beca. Beca. Então chega lá 10 horas. É, calma, cara. Ô, Beca, a gente já vai, viu, Beca? Já vai, Beca, mamãe. Tal, Beca, tal. A Isadora faz tal. Rebeca, bora. Bora, depois da gente passar o dia de amanhã. O sol e as coisas. Você já vai. Uh, tá gravando. Você já vai agora. Escorizando o dia, tô botando no canal. Ela tirou a minha roupa. Ó, o homem continuou, vem pra mim. Bora, Beca. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Beijinho do coração. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Gente, dia seguinte por aqui. Ó, a Sônia tá ali. A Sônia tá ali com a Adora, o Javi. Hoje eu fui pro mercado. Meu filho não ia comer, não. Hoje eu fui pro mercado. Aí eu comprei umas coisinhas pro Javi. Eu comprei tinta, pincelzinho, lápis de cor. Aí eles estão aqui brincando. E eu vou mostrar pra vocês o presente do dia dos pais do Dani, gente. Que eu não dei. Que eu não dei no dia, porque eu tava sem dinheiro. Aí eu arrumei o dinheiro hoje. Aí eu fui e pedi pra essa bonita aqui, ó. Comprar. O gato atrás de mim. Aí eu fui e pedi pra Sônia comprar. Porque não tinha como eu ir, né. Aí a Sônia comprou. E é uma carteira, gente. Quando o Moa abrir. Acho que dá pra perceber, né, Vina? Ela não deixou nem remorar pra alguém fazer isso. Quando ele abrir. Aí eu vou... Mostro pra vocês como ela é. Ele nem sabe, gente. Vou levar ele agora. Agora? Agora. Gente, o Mo... Eu já dei pra ele. Só que ele deixou pra abrir só agora. Presente do da mamãe. E do Javi. É do papai. Hum... Papai ganhou presente. Então, pai, gostar? Deu, papai, agora. Puxa, amor. É Gosto que fala isso aí, sei lá. Ai, uma cartilha! Uma cartilha! Gostou, amor? Uma coisa linda apareceu no meu vídeo. O povo vai ver. Meu Deus do Deus! E eu tava falando pro Zay, esse filho. Ia comprar uma. Quase comando hoje. Um quê? Não, não. Espera. Ponto, ponto. Uma carteira. Gente, desculpa. Coloca aqui na caixinha. Minha. Coloca aqui na caixa. Gente, caixa eu finalizando aqui esse vídeo no escuro. A gente tá aqui, mamãe. Tá assim, tudo escuro, gente. Porque faltou energia. Aí o Mo tem gerador. Mô, é gerador que fala? É. O Mo tem gerador aqui. Então a gente não fica totalmente no escuro, né? A gente fica... Tem essa luz que fica dentro de casa. Ó, tá no lado de fora. A gente fica usando internet. Pode ter investido aqui pra ficar com a luz. Hum, gente. Ó, gente. Esse negocinho aqui. Não, amor. O negocinho da diminuir. É o quê, amor? Essas fiaradas tudo aqui, né? Ó, gente. É esse aqui que o Duny fez. Você que fez, amor? Ah, foi. Amor fez. E eu que sei. O Mo que fez aqui tudo. Gerador. Tinha uma bateria bem grande lá em cima. Aí é isso aqui que não deixa... Não, vem assim não. Tem que guardar, Rabi. Não tirar, não. Aí é isso aqui, gente. Que não deixa a gente totalmente escuro. Ó, pode ver. Ó, tem uma luz aqui. Tem outra aqui. Tem uma lá dentro. Só que tá sem energia. Todo mundo tá sem energia aqui. Menos nós. O Mo tá aqui arrumando as peças. Colocando preço. Nas coisas. Gente, depois eu vou fazer um tour, viu? Daquilo e como que tá. Que já mudou assim tanta coisa. Só que eu queria esperar pra pintar tudo, né? Pra ficar tudo do jeito. Tudo como já vai ficar assim até... Deus sabe lá quando. Mas eu acho que eu vou fazer logo. Não sei. Comenta aqui se vocês querem. Pode ver que já mudou muito. Portão. Tem que antes não tinha. Já rebocou tudo. Então tá tudo bem diferente. Oi. A vida é a nossa peça. E, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um vídeo, sim, gente. Bem... Confuso, digamos assim, né? Deixa a mamãe falar. Vem cá, ó. Tchau. Vem. Aqui o intuito desse vídeo, né? Dela fazer jantinha. Mostrar um pouquinho da noite. Mas... É... Vocês viram, né, gente? Me envolveu pra aqui. Nem consegui mostrar a janta pra vocês. Mas fiz um frango, cozinhadinho. Arroz, feijão. Saladinho. Nossa! Ai, meu cabelo! Ai, meu cabelo! Deixa a mamãe tirar o cabelo. E é isso, gente. Vocês também que eu dei o presente dos pais ajudando. Já deu pra ter dado. Já. Mas... É... Dei hoje. Pode ter dado, né, gente? Deu o presente dele. Era uma coisa que ele tava precisando, gente. Era a carteira. Ele já tava falando. Tem um tempo que tava precisando essa carteira. Então aproveitei e já dei pra ele. Já deu. Ele tava bem velhinho. Aí já dei a carteira logo de uma vez. E... O que mais? Gente, foi maravilhoso ontem, sabe? Nossa, eu tava com muito saudade da Beca. E... A gente aproveitou muito. Ela trouxe minhas roupas do guarda-roupa com o Ravio. Eu não me importei, gente. Porque eu tava, assim, tão animada porque ela tava aqui. Que eu esqueci que tinha que arrumar depois. Depois eu arrumei, dobrei tudo. Ficou tudo arrumado. E tudo ok de novo. Mas eu gostei muito. Agora vai ter mais oportunidade pra ele ir pra cá, né? Porque agora mesmo eu comprei um carro. E eu tô muito feliz, gente, por ele. Sério. Ai, quase não falo. Agora vai ter mais oportunidade de prezinha pra cá, né? Pra... Colocar o Ravio pra brincar com a Beca. E, gente... É... Vai ter gente que talvez... Talvez, né? Possa perguntar. Porque a Beca ainda não anda. A Beca tem um ano e pôr pra fazer dois anos em outubro. E ela ainda não anda, gente. Mas... É porque é o tempinho dela mesmo, sabe? Ela não tem problema nenhum. Minha cunhada já levou ela pro médico. Três médicos. Ela falou. Eu fui quatro. Todos eles falam que ela não tem nada, sabe? Ela tem medo, gente. Eu peguei ela. Coloquei ela em pézinha. E ela ficava só... Não, não, chorando. Sabe? Ela fala um monte de coisa, gente. Ela tem medo, sabe? Ela é bem medrosa. Ela anda em cima do sofá. Em cima da cama. Anda segurando nas coisas. Bota a casa inteira. Mas se soltar ela, gente... Ela chora. Ela fica com muito medo. Então... Ela não anda por conta disso. Mas, gente... Nada demais, sabe? É o tempinho dela, né? Na hora certa ela vai andar. Enfim, gente. Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like de vocês, que isso é muito importante pra mim. Me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. Se inscrever se é novo por aqui. E é isso, gente. Um big beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tá lá, mas que eu tô finalizando o vídeo já? Olha logo. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Big beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fazer dor. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.